Fala galera, bem-vindos ao Ingrid Sasgamer, eu sou Sasquast, vocês conhecem o Blaze Rush? Não? Então vocês vão conhecer agora, o jogo é foda, vai lá. Bem, vamos lá então. Opa, foi. Foi? Foi. Tá funcionando o meu controle, pode... Ah, moleque. Red, então. Da Red nessa parada. Ready? Aí vocês escolhem, são todas Death Race, aí você escolhe só a dificuldade que você quer. Vamos na Arct? Ah, eu escolhi uma aqui. Vou botar numa mais facinha aqui pra gente se enverrujar. Eu coloquei numa... Alguém me botou junto. Foi a mais foda. Pera aí, qual que eu tinha gostado mesmo? Não sei. O carinha nem tá aqui, maluco. Pera aí. Escolhe a bonequinha que você gosta de ver. Meu Deus, vai acabar o tempo. Ah, esse aqui. Caralho, quase acabou o tempo. Vamos lá, compadre! É agora. Eu não sei o que faz o que, cara. Oh, caralho. Quem quer de que cor aí? Eu sou o Amarelo. Ah, tá. Oh, caralho. Oh, 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 puta que pariu. Me fudiu. Chupa! Ai, caralho. Nossa, que eu me acertei com a minha própria sec. Porra, tá difícil isso aqui, hein. Sai, viado. Para de me atirar. Ah, vai pra fora, vai pra fora. Não, sai daqui. Merda, 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 merda. Ah, que que eu fiz, cara? Porra, fui muito ganancioso agora. Fui muito ganancioso agora, cara. Que bosta. Eu também confundi a merda do botão. É... O turbo... O turbo é o A e os outros é o X. O ataque é o X, não sei. É. Filho da mãe, maldito. Puta, filho da puta. Droga. Aí, agora. Na hora que eu ligar esse fogo aqui, não vai parar ninguém na minha frente. Ai, caralho. Fudeu, 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 fudeu. Ó o piruzinho, ó o piruzinho, ó o piruzinho. Pega essa porra. Ah, moleque. O piruzinho é o melhor de todos, cara. O piruzinho balangando pra lá e pra cá é infalido. Ah, filho da puta. Tá, vai montar o disco na mãe. Ó o reptile, ó. Mandando bola. Oi. Ai, caralho. Pá, esquivei. Caixinha. Yeah. Ah, o piruzinho não... Ainda tentei dar um turbo ali pra fugir de alguma forma, não deu. Ó o reptile agora, hein. Toma, seu trouxa. Ah, é. Tá, tá. Ó o piruzinho, ó o piruzinho. Perigozão sacudindo, balangando as bolas. Opa, opa, opa. Sai fora, sai fora, sai fora. Balanga, 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 balanga. Ai, 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 ai. Esperei. Sai daqui. Sai daqui. Pô, o piruzinho, eu tô pegando toda hora, mano. Que viadão bonito, hein. Yeah. Ai, caralho. Eu atrasei pra acelerar agora. Vou nem poder. O piruzinho, ó o piruzinho, ó o piruzinho, ó o piruzinho. Ai, 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 ai. Supo jugar neste clube. Que hoje passa por um mal momento. Bom, hoje, hace rato, hablo de Chivas. Opa, foi com o bigoli tudo pra fora. Quem quer ver melhor, tá? Eu, meu. Eu gosto desse carro aqui, cara. Me lembro aquele carro do Hockerro Racing. A esteira lá. Porra, quase que eu saio da pista. Nossa, cumpadre. Bilada, bilada, bilada. Olha a escrafora bilada, mortal. Mas tem outra aqui pra você, garoto. Olha, ele escapou de novo. Ah, não, eu tô rodando. Nossa, nem sei quem morreu, mano. Quem ganhou, quem perdeu. Nem sei, cara. Morreu todo mundo ao mesmo tempo ali. O cara tá com o piruzinho atrás de mim, cara. Sai da frente, Bernardo. Ah, não. Quem que é o verdinho? É o Lucas. Então vai lá. Atira essa porra aí, Lucas. Tá segurando esse pinto na mão aí pra quê, porra? Atira. Ó, não vai atirar ou eu vou atirar em você, hein, seu viado. Atira não. Agora eu que você é o alto. Nossa, maluco. Eu fiz essa curva muito na pressão ali. Ah, não deu. Eu bati na traseira do Lucas na hora que eu tava com o turbo, cara. Eu perdi a velocidade. Sai da minha frente. Ai, puta. Tô sem turbo nenhum, cara. Cheio de piru atrás de mim. Pera aí, pera aí. Ah, não, 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 não. Maldito viado, filho da puta, pô, eu morri em câmera lenta. Caramba. Quem que tem segundo ganha algum ponto pra compensar? Ganha um, ganha um. Ó, vou guardar um repulsor. Vou derrubar vocês dois na curva, hein. Me matem antes. Tchau. Obrigado, homem. Toma. Repulsor. Ai. Caralho, o cara sobreviveu e o meu repulsor, maluco. Porra. Eu achei que vocês poderiam se matar ali. Agora fodeu. Sai da frente, porra. Filho da puta. Porra. Que besteira, tinha um turbo. Porra. Tem que segurar até o último segundo. Sem arma. Atira na mãe. Tô nem vendo a pista, vocês tão muito pra trás, cara. Caralho. Droga, tô desarmado. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Não, não, não. Não posso perder o governo. Não, não. Filho da puta, guardou o turbo pra última hora. Olha. Olha o Lucas. Olha o Lucas. Olha o Lucas. Olha o Lucas. Eu tava olhando pro seu carrinho, cara. Eu viajando. Pô, o Lucas me fudeu. Ô, Lucas. O Bernardo me fudeu, cara. Ah, me fudeu de novo agora. Caraca, se eu tivesse um hito. Ah, filho da puta, eu na merda aqui, eu ainda solto essa porra. Sai daqui! Vai! Carregou! Bait, se fuder! Putz, quem ganhou? Quem ganhou? Sei lá, maluco. Quem ganhou? Ah, o Bernardo. Yeah! Ah não. Bernardo ganhou. Yeah! Ah não, de zero eu não vou perder não. Não. Eu vou parar de bater na boca. Caralho! Caralho! Jajajajajajajajajajaja